Ah, é o pânico dos flugs Vai Lobão ZL, solta essa porra Esse é o Didi Lobão ZL que tá dominando tudo É o Didi Lobão, tá mandando as fura É o Didi Lobão, tá lançando as fura Perereca, senta, 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 vai Perereca, pula, 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 pula Eu Didi Lobão, tá mandando as fura Eu Didi Lobão, tá lançando as fura Mano DJ Lobão, eu vou falar pra tu Mano DJ Lobão, eu vou falar pra tu Olha só o que ela faz Ela pega, nega, 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 neg Olha só o que ela faz, pega, nega meu peru Vai Lobãozinho, solta essa puta Esse é DJ Lobãozinho que tá dominando tudo Tá dominando tudo Que tá, que tá, que tá dominando tudo DJ Lobão Pânico dos fluxos, só o Mandelão atualizado